Vamos para a região do Vale do Aço, onde a polícia está atenta ao retorno dos condutores de volta à rotina e também comemora queda nos números de alguns registros. Na manhã desta quarta-feira de cinzas, a Polícia Militar Rodoviária registrou um movimento tranquilo nas rodovias que cortam o Vale do Aço. Durante o período de feriado, foram registrados cinco acidentes com vítimas, uma redução significativa, já que no mesmo período do ano passado, 12 acidentes foram registrados. Desde os primeiros dias de janeiro deste ano de 2024, a gente passou a intensificar as nossas ações e operações no condutor motociclista, porque a gente verificou um fenômeno em termos do sinistro de trânsito, onde, na maioria deles, as vítimas eram motociclistas. Então, a gente passou a fiscalizar de forma mais incisiva os condutores desses veículos, também qualquer tipo de irregularidade desses veículos, aplicando as autuações, que é uma forma preventiva, e obtivemos essa redução significativa no percentual no número de acidentes. Apesar da redução significativa no número de acidentes de trânsito, a polícia rodoviária observou infrações comuns, entre elas, embriaguez ao volante, uso do celular na condução e também ultrapassagem em local proibido. Em comparativo ao ano passado, pelo mesmo período, foi tranquilo, desenvolvemos uma série de operações, foram muitas pessoas, condutores embriagados, presos e outras autuados, posse de drogas também foram algumas.